Olá pessoal, tudo bem? É sobre o armazenamento do cacau, alguns amigos aí tem me perguntado se seria viável a gente tá armazenando aí o produto pra tentar conseguir aí o melhor preço, é tentar aguardar aí que o preço melhore né é pessoal confesso que já tentei fazer o armazenamento do cacau porém é não aconselho você tá fazendo aí essa prática não é o cacau ele não é até como o café né como a pimenta-do-reino que você pode aí é tá armazenando um dois cinco anos é até e é um tempo maior que esse que eu disse aí o cacau é é tem uma traça pessoal uma pequena espécie de mariposa é o ciclo de vida dela é até pouco tempo em média em 25 dias porém é ela se prolifera de uma forma tremenda e nas amêndoas do cacau é uma fêmea ela deposita cerca de 300 ovos aí é sobre o cacau e eu tentei fazer isso há um tempo atrás quando eu ainda não tinha muita experiência aí com o cacau é e obtive prejuízo aí grande é além do mais você perde aí peso é mesmo você tirando o cacau aí com a umidade boa com 7 graus 7 graus 7 graus e meio você guarda ele conforme o tempo que você deixar ele armazenado é a umidade ela volta e acaba você perdendo aí qualidade é sem falar aí na perca que você vai ter aí caso essa traça aí a mariposa ela apareça aí no produto no seu cacau ela vai se infiltrar aí nas amêndoas e ela ela come de uma forma tremenda aí você vai perder peso e qualidade com certeza então o cacau não é um cacau não é um produto a qual você deve aí armazenar por um período longo não outra também que tem aí é a questão do perigo de roubo né e não só você perder qualidade peso você corre risco e também de roubo então eu não aconselho você tentar armazenar o cacau e é o correto é você secou ele você retirar ele ou vender ou você deixar aí no armazém né e é que lá é onde eu vendo aqui você pode tá deixando até um ano aí você pode ver aí um preço melhor né com o tempo ou então tá vendendo aí assim que você seca ele e retira aí da sua propriedade a beleza é devido a uns amigos aí tem me perguntado sobre o armazenamento aí do cacau pessoal eu resolvi tá trazendo aí esse vídeo falando um pouco sobre essa questão e ok pessoal não tente fazer aí na sua propriedade porque as chances aí de erro é grande essa mariposa ela com oito dez dias que você deixa o saco de cacau aí armazenado ela já vai aparecer aí no produto e já vai te trazer aí danos irreparáveis beleza é esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito deixe seu like seu comentário agradeço a cada um de vocês que acompanhou o nosso vídeo um forte abraço Deus abençoe até o próximo vídeo tchau tchau pessoal